Oi, bom dia! Passando para lembrar você, você que se inscreveu na minha lista VIP, que você tem até hoje à noite para adquirir o curso, tá? Com todos os benefícios de ser VIP. Você vai lá no seu e-mail e dá uma olhadinha lá que você deve ter recebido o link para você poder acessar e comprar o curso com a exclusividade de ser VIP. E depois, hoje, também a gente vai lembrar que hoje, às 8 horas da noite, por volta não, às 8 horas da noite, é que eu sempre digo por volta quando é o trabalho de cura, né? Mas hoje, às 8 horas em ponto, eu vou estar entrando aqui no YouTube com vocês, vou entrar também pelo Instagram para a gente fazer uma live sobre relatos. Eu contando alguns dos meus relatos de projeção astral, a gente vai trocar um pouco de experiência, vai ser bem legal. E aí eu vou fazer o lançamento oficial do curso, tá? Aí também, quem não entrou na lista VIP, não fique triste, tá? Porque para o lançamento oficial, a gente também está preparando bônus exclusivos, a gente está preparando também um preço promocional, mas você que é VIP, é lógico que vai ter mais privilégios. Então, se você chegou a se inscrever na lista e realmente quer comprar o curso, aproveita, viu? Que é até 8 horas da noite, que daí depois já entra no lançamento oficial, tá bom? Beijos e encontro vocês à noite.